O meu nome é Patrícia Adnal Moreira, eu sou fotojornalista da Agence France Press há 12 anos em Portugal. O meu percurso no fotojornalismo, ou o meu interesse pelo fotojornalismo, começou cedo, através do meu pai. O meu pai sempre foi apaixonado pelo fotojornalismo, especialmente e em particular pela fotografia de guerra. A minha vontade de conhecer o mundo, de conhecer pessoas diferentes, levou-me a querer seguir jornalismo. E depois comecei o meu percurso profissional aqui em Portugal, trabalhando para vários jornais e revistas, como freelancer. E mais tarde, em 2010, tive o convite para começar a colaborar com a Agence France Press, e é o que foi até hoje. Para mim, o trabalho que me marcou mais até hoje foi a tragédia dos incêndios de Pedrão Longrande. Foi um trabalho que foi muito exigente a vários níveis. No sentido em que as condições em que trabalhámos não eram de todo fáceis de gerir. O calor era imenso, a dificuldade de movimentação também era grande, mas tive a sorte de estar a trabalhar com uma equipa que me permitiu fazer um trabalho que se destacou a nível nacional e internacional. Esta exposição de fotojornalismo não nos conta uma história sobre um tema, mas cada fotografia tem a sua história. Cada fotografia, dentro da fotografia, tem uma informação, tem toda uma carga que nos transmite informação sobre o que se passa à volta neste sítio, qual foi aquele acontecimento tão importante que ocorreu em determinada altura. A exposição Passado-Presente vai ser a minha primeira exposição em território português. A primeira exposição que eu tive foi no Festival de Aviso pelo Limaz, em Perpinhã, vai fazer exatamente um ano. Foi com muito gosto que aceitei o convite da CC11 para fazer esta exposição aqui na Galeria Santa Maria Maior. A exposição vai abordar vários temas. Decidi destacar uma história que fiz na Ilha do Corvo sobre o primeiro território nacional a ser totalmente vacinado, a crise financeira que atravessámos, mais recentemente a pandemia, algumas das nossas festividades, como é, por exemplo, o caso das marchas populares em Lisboa. Mas vai ter um ponto particular e que a mim me preocupa bastante, que são os incêndios florestais no nosso país, que é uma tragédia que tem vindo a atingir o nosso país ao longo dos verões e do qual eu tenho testemunhado. O ser a primeira mulher a ganhar o Prémio Estação Imagem foi uma grande alegria para mim e foi um momento muito especial na minha vida. Eu, na altura, estava grávida, já no final da minha gravidez. E, para mim, o facto de ter sido a primeira mulher, senti que isso seria o início de uma inspiração maior, não só para mim, para me motivar a fazer mais e melhor, mas também para motivar os meus colegas fotojornalistas a perseguirem os seus objetivos e conseguirem mais com a sua fotografia. Nós convidámos a Patrícia de Melo Moreira desde o início que tínhamos falado. Pois ela é representante desta nova geração, é uma fotógrafa que faz um trabalho muito coerente, importante e que tem feito um retrato de Portugal ao longo destes 10 anos em que tem colaborado com a agência France Press e que nós podemos vir aqui descobrir. Legenda Adriana Zanotto